Os maiores vilões dos filmes de Batman, hackeado de pior ao melhor, do mais trash aos mais maníacos. Vamos ver nesse vídeo os principais inimigos que o Homem-Morcego já enfrentou em seus filmes. Uma lista aí ranqueada, completa. Fica comigo, vem comigo que eu vou te mostrar tudo, hein? Eu vou te mostrar tudo, vem comigo, vamos lá! E aí galera, Jones na área, tudo bem com vocês? A galeria de Batman é gigantesca. A maioria dos inimigos nós já vimos aí nas grandes telas, né? Agora eu vou listar aí os piores e os melhores, quem foram os piores e os melhores, quais que deram trabalho ao Homem-Morcego. Mas antes, peço pra vocês aí se inscreverem no canal, acionarem o sininho, isso é muito importante aí galera, pra dar aquela ajuda, né? Vamos subir o canal, vamos junto, vamos nessa aí. Bora lá assistir o vídeo. BAME, Batman e Robin. Bom gente, esse aqui é trash, né? Não tem como fugir do trash. Pegaram um cara bombadão lá, super bombadão lá de academia lá, e colocaram uma roupa colorida nele e uma máscara de trash lá. Ficou um cosplay de 1,99, mas 1,99 mesmo. Ainda botaram uns caninhos saindo da cabeça dele lá, pra aumentar a desgraça, né? Essa máscara do BAME é terrível, né? O cara lá meio enxadão, o cara fica enxadão lá, eles pegam magrinho e botam um tipo como o veneno, fosse uma espécie de soro do super soldado que deixasse o boneco grande. Não, mas a ideia não é essa, né? A ideia do BAME não é essa. A ideia do BAME é o veneno, a utilização do veneno, né? Que é onde a gente deixa ele forte. Mas esse personagem aí, gente, realmente, assim, ó, ele tá nos tops aí do personagem mais trash que tem, né? É lixo mesmo, o boneco ele apresenta, assim, ó, é uma forma tosca, ele bate nos inimigos de forma tosca lá, os bonecos saem voando, assim, como se tivesse superpoderes, assim, é quase uma piada, né? Esse BAME aí que eles fizeram realmente cosplay de 1,99, máscara, assim, ó, que não vingou. A gente pode dizer que esse aí não vingou, gente, então, assim, ó, esse ficou na posição número 10. Nono lugar, Mr. Freeze, Batman e Robin. Esse aqui, bom, esse aqui é uma pérola, né? Estreado por Adolf Chazineggra, aí eu tenho que falar que ele tinha que pegar, eles tinham que pegar os atores na época lá que eram famosos pra fazer, né? Eles gostavam de pegar os vilões lá, gente famosa da época, né? Um exemplo, como eu estivesse pegando hoje, por exemplo, um Batman lá, esse Batman último que saiu aí, pega lá o Vin Diesel, o T-Rock, pra ser um personagem do Batman. Eles tinham muito isso na época de fazer isso, de botar algum vilão muito conhecido, um ator que estaria ali ainda bombando, né? Só que bombou de um jeito que não foi bem do jeito que eles imaginaram, né, gente? Isso aí vocês vão ver aí, ó, que é o seguinte, o seguinte, o seu Freeze tá mais pro personagem, uma mistura, ele ficou uma mistura de Robocop com o Sub-Zero Tosco, né? Fora os lances do Chazineggra lá, que os caras botaram ele pra fazer umas piadinhas sem graça nenhuma, aquelas piadinhas, assim, que tu sabe, que eu acho que era só pra o pessoal que tava lá trabalhando com eles riem, porque não dá pra acreditar que aquelas piadinhas, assim, foram pras pessoas, assim, dos filmes, porque, assim, ó, baixa a qualidade das piadinhas e o personagem em si, né, ficou ali vagando naquela história. Eu acho, assim, que ele tinha aquela arma que congelava as pessoas lá, eu acho que quem deu mais sorte no filme foi quem ele congelou, porque daí parou de escutar aquelas piadinhas dele lá, que sem graça nenhuma, né? E aí foi quem são no lucro, porque nós ali que assistimos o filme, ó, gente, ficou devendo, esse senhor frio aí ficou devendo, a gente espera aí que nos próximos versões vai ter uma, provavelmente vai ter uma nova versão aí, talvez no próximo filme, se estiver seguindo aí do The Batman, um novo senhor frio aí, né, vamos ver se eles conseguem. Mas, olha, não é muito difícil não fazer alguma coisa melhor que aquilo lá, porque aquilo lá também vou te contar, gente, aquilo ali foi, eles se puxaram, eles se puxaram pra fazer aquilo ali, né, não tem como. É isso aí, vamos pro próximo, vamos pro próximo, que esse aí já foi. Charada, Batman Eternamente. Charada, interpretado ali pelo nosso querido Jim Carrey, né, é uma piada, né, não é uma charada, sim uma piada com várias roupas coloridas, chamativa, um arsenal ali de charadas toscas. Jim Carrey também contribuiu ali para o filme que fosse um dos, eu acredito, um dos piores do filme do Amor Cego, né, não, assim, ó, não levou nada, não quero dizer que o filme de Jim Carrey não seja um bom, não, só ao contrário, o Jim Carrey, ele, pra mim, no meu modo, ele tem uns filmes muito bons, né, eu mesmo, Irene, ele faz uns filmes bons aí, sim senhor, assim, ó, mas nesse filme do Batman, assim, nessa linha do que seria um filme do Batman, olha, foi bem abaixo, realmente, ele tentou, a gente sente no filme que ele tentou se puxar, assim, pra tentar botar o filme, mas aquela ideia é a seguinte, o filme virou um filme de humor, né, é um, a gente olha aquele filme ali, é um filme de humor, é um charada de faz de contas, é um, é, tipo, uma brincadeira, não tem, não tem, tipo assim, ó, como nem pensar em levar, tipo, a série, como a gente vê o filme do Batman, uma coisa, assim, mais legal, assim, não, aquele ali é uma versão bem mais infantilizada, o Jim Carrey, ele fez tudo que ele pôde, né, pra salvar o filme, né, mas, não, o filme não se salvou, e, olha, pra mim, ficou uma eterna, né, eternamente vexatória, eternamente, assim, ó, baixo padrão esse filme aí, esse aí, pra mim, do filme dos Batman, inclusive, eu tenho, assim, como, mais, mais embaixo, assim, é complicado, é complicado, né, se a gente avacalhar com, avacalhar não, se a gente conseguir lá, chegar à conclusão do Batman e Robin, eternamente, esses aí, esses Batmans aí, gente, pelo amor de Deus, né, vamos, vamos, vamos seguir, vamos seguir pro próximo, porque esse charada aí, foi a piada, né, a charada do... Bom, em sétima colocação, nós temos aí, o Coringa, né, do Batman de Tim Burton, bom, aí, gente, a partir daqui, a coisa começa a melhorar um pouquinho, né, o clássico Coringa de Jack Nicholson, ali, né, que foi escolhido aí, pra fazer o palhaço do crime, foi ali, na época dos anos, ali, nos anos 90, ali, onde que demonstra aquele patamar de loucura, né, o próprio ator já tinha interpretado personagens psicóticos, ali, no Assustador, né, ele tinha feito um filme lá, chamado Iluminado, então, o ator, ele já tinha aquela psicose, e esse Coringa, ele diferente, né, porque ele realmente, ele passa uma versão de medo, tu vê que aquele cara é uma pessoa perigosa, né, tu não vê, assim, ah, ele é só um louco, não, ele é uma pessoa perigosa, que explode e explodir a qualquer momento, ele parece engraçado, só que ele não, ele não, no mesmo tempo, ele não é engraçado, ele pode até fazer aquelas, matar a pessoa ali, jogando, atirando pra frente e pra trás, mas, assim, ó, ele passa um aspecto, um aspecto de medo, esse Coringa aí, ele passa, ele não, ele, tu não olha pra ele com um aspecto de piada, mas sim com um aspecto de medo, acho que, que esse Coringa do Jack Nicholson, ele ficou marcado por isso, por isso que ele tem, ele fica nessa posição no ranking, assim, ó, no meu ver, um Coringa, assim, bem, um papel muito bem feito. Terceiro lugar, Pinguim de The Batman, 2022, o Pinguim é um dos poucos que rouba a cena ali, né, no filme, né, o Colin Farrow, foi escalado pelo papel ali, ele tem uns olhares diferentes, o jeito dele é diferente, a roupa dele é uma roupa especial aí, né, que trabalha com ele, nada de chapéu, monóculos, cigarros, guarda-chuva, aquele negócio que a gente tá acostumado a ver com o Pinguim aí, né, a nova versão do Pinguim, ainda ele tá no início lá do crime, né, lá como fosse o Pinguim do The Gotham, né, aliás, assim, ó, The Gotham, a série Gotham, né, a gente pode separar ela aí como tem gente que, tem alguns que odeiam e muitos que detestam a série Gotham, né, aí eu vou deixar aqui pra vocês aí um, pra vocês comentarem o que vocês gostam e o que vocês acham da série The Gotham, né, o Gotham, né, então é uma série, é uma série realmente que tem divisores de água aí, né, mas esse Pinguim exatamente faz a mesma coisa, a trajetória dele é lá no início da série, né, lá em Gotham ele vai começar lá a ver o que acontece no mundo do crime, vai mostrar sua escalada aí de, pra ver o que que acontece aí na criminalidade até a gente chegar no Pinguim que a gente realmente conhece, né, possivelmente a sessão do criminoso vai acontecer num spin-off que parece que vai acontecer aí, vai ser desenvolvido pelo HDB ou Max, né, vai ter uma série nesse sentido, talvez a gente veja esse personagem se desenvolver aí e vamos ver mais adiante, né, ele pode aparecer nos filmes do Batman aí, vamos ver o que que vai acontecer, esse aí, esse aí, ó, esse aí promete. Quinta posição, duas caras, Harry Dent, Batman Cavaleiro das Trevas. Bom, duas caras de Aaron Herat, né, se destacou pelo seu lado escuro, um homem que se deixou ser corrompido pela raiva e pela violência, né, que é o que encaixou perfeitamente ali na trama do personagem, né, ele deixou de ser o Cavaleiro lá de Gotham, né, pra ser exatamente um vilão, né, pra ser esse vilão aí, aonde que realmente, com aquela moedinha dele, ele decidia aí, como sempre, o destino aí dos inimigos aí, de quem ele achava que não dava certo e seguiu nesse trama aí, né, mas o personagem muito bem feito, a história dele, a gente tem que ver a história do Harry Dent, ele foi muito bem feito, se encaixou perfeitamente no filme, então a gente pode dar tranquilamente essa posição pra ele, o ator se destacou nesse papel, ótimo filme, fez parte do filme, assim, ó, perfeitamente. Vamos ao próximo. Bom, gente, mas eu não posso esquecer de citar aqui o Duas Caras, o Tommy Lee Jones, né, meu Deus, gente, olha a maquiagem desse indivíduo, olha a cara de borracha, né, assim, ó, é tosco, velho, eu acho que ele ri de tão tosco que é o troço, né, a maquiagem aí deve ter sido mal paga, gente, não tem como, alguma coisa aconteceu aí, porque, assim, ó, tá horrível essa maquiagem, gente, vamos confessar, gente, tá trash, tá lixo. Vamos lá, o quarto colocado. Bom, o quarto colocado fica com o Charada, né, de ter Batman 2022, né, diferente daquele do Coringa lá, do contrário, né, do Charada lá do Jim Carrey, né, que é divertido, colorido, né, e falar muito, né, esse aqui se destaca por ser um serial killer, né, ele opera na sombra, né, lá, ele faz as suas charadas, seus enigmas macabros, suas piadinhas terríveis, com um gosto de tortura lá, inclusive, né, tipo lá, jogos mortais, né, esse Charada aí realmente é aquele Charada que a gente merece, aquele Charada onde que tu tem que ter medo, porque ele é muito inteligente, porque o personagem Charada, ele sempre foi muito inteligente, né, sempre é uma das mentes ali dos crimes, do crime que mais pensam realmente isso e gostam daquele sentido de Charada. Então, neste filme, ele foi realmente um destaque, então ele fica nessa posição por exatamente isso, por ele ser o destaque no filme e causar todas aquelas reviravoltas que a gente viu, né, grande Charada, né. Terceiro lugar, Pinguim de Batman, O Retorno. Bom, Tim Burton, em seu estilo único lá de conseguir, né, trazer o clássico lá, né, pras telonas, né, trouxe lá o guarda-chuva, trouxe os soldados lá do Pinguim, trouxe lá os pinguins, trouxe lá aquela roupa, aquela remodelagem toda, né, David Levito lá conseguiu extrair totalmente o que o personagem Pinguim dos quadrinhos, né, e que a gente vê muitas vezes também nos desenhos, é, né, é, cara, exatamente aquele jeito, né, aquele jeito dele corrupto, ele continua sendo corrupto, nesse filme ele tenta ser perfeito, e essa parte é bem engraçada, inclusive, ele se encaixa muito bem no universo do Batman. Então, assim, ó, eu não consigo não deixar ele em terceiro lugar pelo conjunto da obra, né, pelo conjunto da obra ele ficou em terceiro lugar. Segundo lugar, Mulher-Gato de Batman, O Retorno. Bom, gente, você vai fazer aí uma ideia, né, da ausência que eu falei das outras, eu não falei das outras Mulher-Gatos aqui na lista, né, e eu acabei falando agora da Mulher-Gato em segundo lugar, porque, assim, essa Mulher-Gato aí do Retorno do Batman aí, ela imortalizou. Michelle Pfeiffer aí é imbatível, né, nessa versão da Selina Caio ali, né, ela conta uma história bizarra, essa personagem, diferente das outras, essa, ela já é má, né, ela não fica muito, ela envolve o Batman ali, o morcego, mas ela é má, ela é má, ela é uma vilã, a gente percebe que nesse filme ela não quer ser mocinha, ela quer ser vilã, né, então o personagem foi muito bem encaixado no filme, ficou em destaque, então, assim, merecidamente ela fica nesse segundo lugar, né, porque ela ficou, ela é realmente a verdadeira Mulher-Gato, né, que a gente pensa aí, e realmente o Batman, ela não dá, não dá treva pro Batman, não. Bom, gente, então vamos aí pro primeiro, né, vamos pro primeiro colocado, que esse será o primeiro colocado, né, vamos lá. Bom, Coringa, Dede Batman, né, o Cavaleiro das Trevas. Bom, pra mim, sem dúvidas, né, o Coringa de Rick Ledger ali, com seu jeito psicótico lá, que remodelou pra sempre o que seria o Coringa, né, o público aí não vê a origem do Coringa, o Coringa que ele fica contando durante o decorrer do filme, várias piadinhas, né, o que seria a origem dele, ele tem uma origem, ele tem, ele fala de uma forma demoníaca aí, o vilão também, né, é histérico, louco, e fica dando pitia aí, com o passar do tempo, ele é bem engraçado, e ao mesmo tempo ele não é, né, né, ele tenta enlouquecer o Batman de qualquer jeito, gente, ele tenta, aquela cena, então nós temos uma cena ali, onde que ele começa, assim, ele começa, ele para lá na rua e começa a dizer pro Batman, me atropela, me atropela, me atropela, me atropela, e aí acontece que o Batman não consegue atropelar ele, né, mas é pra vocês terem uma ideia, o que que é a mente dele, né, ele quer tirar o que, ele quer tirar o Batman do plumo dele, ele quer que ele faça alguma coisa errada, ele não aceita que o Batman seja aquele cavaleiro, né, de Gotham, né, também, né, a gente pode dizer assim, então ele tenta fazer de tudo que ele pode, pra, pra bater o Batman, inclusive lá quando ele, na história lá que ele deixa lá, manda salvar, né, e dá os endereços errados lá, então assim, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, esse Coringa também, do mesmo jeito que ele é muito louco, eu acho que a gente pode dizer que o Coringa, ele roubou o filme do Batman, né, é uma piadinha aí, mas ele roubou, cara, porque aquele filme ali, é o Coringa, tu assiste ele pra ver as cenas dele, as principais cenas que o Coringa aparece no filme, são as melhores cenas, se a gente pegasse o filme, e assistir só as partes do Coringa, assim ó, seria incrível, claro que a gente tem aquela parte do Harry Dent lá também, então a gente tem aquela do Ascara ali, isso também conta, e esse filme a gente explica assim, gente, que até o que deu errado, deu certo, é isso mesmo, sabe a explosão lá do hospital, quando ele sai, o ator sai lá, a ideia era o seguinte, ele sair do hospital e acionar o dispositivo, explodir lá o hospital, ele estava com o dispositivo realmente na mão, só que quando ele aciona, explode só um pouco, explode tudo, e ele sabia, pô, mas peraí, isso aqui tem que explodir tudo, só que aí ele fica mexendo no controle, e daqui a pouco dá aquela explosão, e aquilo ali foi totalmente sem querer, isso aí ficou bem natural, ficou uma cena excelente, é uma cena muito legal, e foi sem querer, não foi combinado, isso foi legal, bom, sei que vocês vão perguntar aqui, porque eu não incluí também nessa lista, que o Coringa é lá do Joaquim Fênix, bom, ele não está na lista, porque essa lista é só de personagens que enfrentaram o Batman, e ele não enfrentou o Batman, então ele não está nessa lista, se não, ele ia estar com certeza, mas a gente pode combinar assim, vamos deixar aqui, faça um pedido aí embaixo, se vocês acham interessante, eu posso fazer um vídeo aí, de a gente ir comparando esses dois, o que seria os dois Coringas, gente, se você gostou do vídeo, eu convido vocês a se inscreverem no canal, e curtirem, um forte abraço, e até breve, e até breve,